Os estudantes que fizeram contratos com o Fundo de Financiamento Estudantil, FIES, até 2014, podem ficar tranquilos. O sistema está sendo aprimorado e vai ficar aberto até o dia 30 de abril. A renovação está garantida. De acordo com o Ministério da Educação, os alunos que já pagaram mensalidades do primeiro semestre de 2015 e que conseguirem o FIES, vão ter o ressarcimento dos valores pagos à instituição de ensino. Em caso de dúvidas, é só ligar para o telefone 0800 616161. As inscrições para o FIES devem ser feitas pelo endereço eletrônico que aparece aí no vídeo.